Fala aí galera do canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente um desafio com o meu amigo Diego, a gente vai fazer o máximo de barras, vai ser mais ou menos 50, 60 barras e a gente vai disputar quem ganha esse desafio aí, já vai ser um exercício legal para vocês fazerem em casa também ou numa pracinha que tem perto da casa de vocês, porque às vezes você não tem nada para fazer principalmente costas, é um pouco mais difícil de fazer, então você vai em qualquer pracinha aí e faz as barras dá para fazer bastante, se você fizer bastante barra, você trabalha quase todas as costas por mais que trabalhe mais a parte da asa ali das costas, mas fazendo bastante barra, você vai trabalhando toda a parte então você vai ver, a gente vai fazer 60 barras, no final vai estar doendo o lombar, vai estar doendo o grande dorsal vai estar doendo o meio das costas, então é bem completo mesmo, vai ser bem bacana, um vídeo diferente vocês pedem bastante vídeo assim, então vai ser um vídeo bem bacana, Diego é gente boa, é zoeira também vocês vão gostar e bora lá então, vamos seguindo um pouquinho aí acabei de chegar do trem, ele treinou hein ô Diego Olhos, onde você mora cara? é na rua, sei lá o nome da rua aqui, mas é 210 na tua casa, eu acho que eu estou aqui na frente é o cabelo mano ó passa um pijão aqui ó, que vai saber né nossa mano, a mama tá zero, lavei ontem já galera, vamos fazer um pré-treino aqui pra treinar, porque eu não morro por exemplo ó, vou tomar 5g da creatina, da farmaforma, vou tomar o lipo-6-train da Nutrex, é um dos melhores pré-treins do mundo esse daqui esse daqui é dessa tropical, aqui o sabor, vamos lá você quer também mano? pré-treino? é? não, vai não é pré-treino eu não vou oferecer a minha minha barbinha aqui essa gelada? é quer mamão mano? ah não, já comi mel, água, maçã, pera, arroz estou oferecendo a minha avó mano olha, patrocina nóis aí ó o que? in the armor é não é velho né fi? é eu tento esse daí vamos ver mais velho come a bananinha também quer ó Matheus? ó macro já? ah de boa vocês estão ouvindo falar Matheus aí, Matheus é que vai gravar pra nós agora é o cara câmera de alta esse é o Matheus galera fala rapaziada vai gravar pra nós agora o legal o legal o legal o brabo o brabo o brabo da educação física esqueci de falar também mas ó educador físico e educador físico não é? profissional da educação física é e é profissional da educação física também então estamos tudo tudo na área então o Diego pra quem não sabe, ele já teve um covid-19 mas já em março né? em março metade de março Eu, minha mãe e meu vô Agora é o Hulk, porque agora não pega mais A família inteira, agora ele pode andar Pode pandemia Mas tá bom já, né? O que? Tá bom, feirou É, mas mesmo assim Tipo, a gente vai usar o congel Todos os cuidados, máscara Porque a gente vai fazer barro Todo mundo faz barro também Mas o Diego Alves aqui Ele tá de ruim agora Mas sem tomar os cuidados Porque... Vamos lá Pé treininho Ih, não sei o que chama Ele vai Não sei onde tá mais O exame Da hora, deve ter o exame no carro, velho Não é bom, o exame no carro Tá sem marcar, tô imune Olha que legal essa Ah, sei lá Tem um misturadorzinho Doitêzinho Olha lá que bonitinho, ó O que? Que top, mano Aí, o cara fala que não tinha ferramenta E dá pra treinar, mano Que coisa alterna, hein? Eu não sei o que é ler Já é, uma baninha Tô comendo pra cada Tá Tá gordão, mano Tô Mas eu emagreci Eu emagreci Pão violento, né? E depois Você viu o que que nós vai comer Eu perdi, mano Eu perdi 4kg, velho De março até agora Não, mas vai ficar muito melhor Esse vídeo aqui, ó Que a gente treinou o ombro Eu vou deixar no card Vê Não, eu tava bom naquela época Não tava Tava melhorzinho, não tava? Não, não tava Não tava, né? Aquele vídeo velho Pra c**** De mim Mas eu no ombro Qual, mano? Dei 15kg lá É, faz tempo Então, não tava Não tava? Não Mas tava mais sequinho, então Ah, tá bem seco Tipo, uns 50kg 10kg mais seco Quer maracujá, mano? Não, mano Banana? Ah, não Arroz? Arroz? Mamã? Parecendo a minha avó, velho Parecendo as coisas Se você não come Faz tempo É, mano Já é, mano Ah, ele vem em casa Mas não fominado Parece que tem dor Só porque o cara já teve Porona, mano Mas alguém já teve Porona, mano Já é, a mãe mora, então E o gato tá furgado lá ainda Ah, vamos lá Será que é só fome e garça? Como chama? Como chama aquele gato fulgado lá? É, Garfield 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 o que, mano? Garfield 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 Nice E esse daí é Yud O nome dele, mano É mesmo? Yud 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um pion ali Deixa eu ver a platinha dele Deixa eu ver teu nome aqui, viado É lá, Yud É lá, Yud Aí Mas é bonito esses gatos Não, olha Mas é só sem gradação Só comendo a ordem mesmo, mano Mas você mexia lá Abreira? Nada Ou não Não, mas não fica Ele só ficou É só aí, ó Não é nada É caro Também É Beleza, rapaziada Vamos lá Vamos treinar, então Eu tenho que entrar ali, não é? Não, vai pra sempre, mano É, regaça É mesmo? É, já toca aqui pra esquerda, ó Ah, isso Aqui você vai pro Aqui você entra que a chance é sobreviver a mínima Só na É, você entra aqui, enfim De nós sobreviver, não tô com você? Exatamente O Matheus vai morrer primeiro Porque ele tá com a câmera Vamos sacudir ele primeiro Pegar a câmera Ó, música sem direito Só musicão Nossa, é Mário? O que que é? É, você vai ficar com a música sem direito, é só Música top Aí, ó Ó Que que é isso, filho? É, igreja É, as músicas sem direito Mas tem umas melhores, meu irmão Ah, e agora, filho, vai com a esquerda Fica na esquerda Com a esquerda? É Galera, eu moro na cidade do lado Por isso que eu não conheço nada Catanduva Eu acho que é o lugar que mais É, a esquerda, ele é onde tá indo o caminhão Onde tem mais coronavírus, eu acho Não tem, em Rio Preto tem mais Ah, mas tá feio, viu Sempre Catanduva é assim, né? É que em Catanduva, mano Você viu quando o negócio da dengue? Mostrou lá na Fátima Bernardes Era o pior lugar com dengue É Ah, né, só sai em mídia Só nos lugares Catanduva sai, tipo, quando é alguém que morre de acidente É estatística de dengue Estatística de coronha Ó, você vai pegar ali agora Ah, agora eu acho que eu me localizei, mano Faz o galão Ah, agora eu me Ah, também, né? Já tá no aeroporto e você localiza? Mano, todo dia que você vem aqui Tipo, cinco horas em diante É lotado, mano É lotado Vou ver foto Por isso que aqui tá zoado, né? Sim, mas na estatística lá Mas saiu na mídia Assim, por mérito nosso, né? Porque, tipo, nós é um dos que menos respeitou O isolamento Aí abriu o comércio É por isso que... Quatro horas Nossa, mãe, nunca vi tanta gente Então... Aí eu falei assim, não, né? Vai abrir o comércio Mas vamos flexibilizar as aberturas, né? Então vai abrir da... Acho que da uma, né? Da uma... A cinco Aí eu falei, beleza Vai todo mundo nesse... Só nesse horário Não, mas eu acho pior isso É lógico que é pior Se for pra abrir, abre tudo, né? Abre tudo, mano Dá uma dividida, né? Mano, dá uma a cinco Ah, gênio Tem 140 mil pessoas ainda dando uma Aí tem que todo mundo que tem coisa pra fazer Que tá louco pra sair de casa Mas todo mundo dá uma a cinco Aí já pega todo mundo, mano Mas eu vi no jornal que já vai fechar de novo Aí que a prefeita já... Já arregaçou Mas... Aqui já dá Aqui é a academia Tá lá, academia, só hammer Só Só maquinário Pode subir aí no negócio ou tem que parar? Não, mano, é bom você parar Ó, se você quiser parar aqui, ó Aonde? Aqui, ó Estacionamento, não pode aí? Tá fechado? Então tá fechado Mas aqui já pode, aqui já pode Será que você tinha que achar ruim? Não, não sei em cima da faixa não, né, fião Não, aqui é assim Aqui pode, ó Então já é Será que ali na frente tem mais sombra? Pode ter, mano Tem das árvores lá Não estragar meu frango e daí Aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Fazer lambada aeróbia aqui, ó Antes da pandemia Tinha, né? Tinha Zumba Lambada Já vamos aquecendo a dorsal, ó 4 séries de 25 Tá? É? Ó Trabalha o que isso daí? Que é, mano? Você quer dorsal, ó Subescapular, espinhal O YouTube vai dar conteúdo em prova Então o YouTube vai dar conteúdo em prova menor Isso daí Fica meio estranho Mas fica fazendo isso daí umas 700 vezes Você não pega Já aqueceu, mano Então, galera Vamos lá A gente vai fazer A gente ia fazer 100 barras Mas estamos muito despreparados Vai sair 60 Vamos fazer 60 60 barras ali Aí vai fazendo Tipo, eu faço 20 Aí eu descanso e ele faz Não vai ter descanso Então, tipo assim O descanso vai ser entre a série de um e o outro Quem terminou, o outro vai Até dar 60 Quem terminar, ganha Depois vai ver a prenda de quem perder Então, vamos ver Se chegar a 40, né? E ver que não dá mais Aí é 40 Aí é 40 Aí é 40 Faz muito tempo que a gente não treinar Não, mano Treinar mesmo Só treinando em casa é complicado, né? Mas você aí é uma opção pra você fazer Vai na pracinha aí, ó Que tem esses aparelhinhos Que é linguiça? É Mas a barra dá pra fazer bastante Vai pegar as costas inteiras Vai pegar a asa aqui mais Só que se você fazer bastante repetição Vai trabalhar tudo Eu já fiz 100 repetições E no outro dia Parece que eu treinei tudo de costas Dói a lombar Dói as costas inteirinhas Dói o antebraço Dói o bíceps Então é um exercício bem completo Que vale bastante a pena E esse daí também, ó Esse daí Tem o elíptico Esse daí também é Ó Esse elíptico aqui Sensacional Ó Ó Você tá sentindo o que aí? Aqui, cara Eu tô sentindo o quadríceps Glúteo Que legal fazer o Glúteo Glúteo máximo Pra mim é pra brincar isso daqui Glúteo mínimo E glúteo médio Ó Tá errado esse movimento Tá mesmo? Então tu zoa Ó É Curtinho? Antes da quarentena Ó Antes da quarentena Depois da quarentena Solta a mão, viado Que é molezinha Já bate o dente aqui, ó Não, mas tu é que pega um pouquinho Dá uma alongada Lógico, olha aqui o glúteo, ó Ele quer fazer elevação de quadril Pra que? Aquilo Ui, cara Mas pra quê? Aquilo É pra fazer barra também, né? Pegada fechada É, dá pra... Isso aí não, 60 vai sair, hein? Já tremeu tudo, mano Vai, vamos lá, vai Você pode cortar É como ser relógico Você gosta da monta de canção Você corta o vídeo, mano E faz como nós tivéssemos Feito numa série só Entendeu? É verdade Faz, né? Leva duas horas pra fazer Mas você vai cortando, cortando Como se eu tivesse feito Uma série Uma série Ó, galera Vamos se preparar bem aqui, ó Olha o que nós vamos fazer, ó Ah, o... Ó Ó Hummm Já era, mano Agora fica a mão lisa, né? Não consegue Fazer Quer um pouco aí, Matheus? Joia Você começa É da forma a forma, assim Aí, ó Olha lá Pode deixar na descrição É a top, é a braba Essa é dificultosa, hein? Esse homem ficou da hora, né? O mais novinho O mais... Aquele a gente moviu Não, mano Mas aquele é o hatchzinho, né? Não, é que nem o meu Só que é o modelo mais top Ele é um quadradinho atrás Não há hatch Tem o novo Tem o novo Tem o novo Então vai, quem começa? Você Ó, vou fazer assim, ó Pra ninguém roubar Os guardinhas dele tá passando E falando assim Mano O que esses malucos Tá fazendo nesse sol, velho? É, mas é bom que não tem ninguém, né? Por isso a gente precisa de tala de máscara Não tem ninguém, né? Ó, vamos fazer bem abertão Que fica mais difícil Tá E tem que passar o... O queixo E tem que esticar tudo pra baixo Aí já não é mais 60 60 o quê? 60 Não, não, mano Aí já cai pra 28 Vai contando aí, Matheus Pra nós não roubar Olha aqui Certo знаете, Beto Vamos lá VamosUchi mesháarea Bento Segunda 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 Dezesseis O que é que você tá fazendo? Tá aqui em cena, mano Dezesseis Dezesseis Ih, eu acho que eu já ganhei essa, hein? Mas ele tá fazendo concentradinho também, né? Pode parar aí, mais? Como assim? Nossa, eu já não conto mais não, mano Quanto deu? Acho que doze Doze ou treze, mano E eu não contei, mano Então deu dezesseis Você contou, Matheus? Não contei nada No Varo aqui, ó Treze Treze e dezesseis Já ganhei Mas agora vai sair três Mas... É, tá bom Tá bom Matheus paga... Paga pregastigo, é Vamos lá Dezesseis, eu parei Vinte e seis Ué Mas deu dez agora? Vinte e seis Então, mas agora deu dez É, eu acho que sim, né? Faz a conta aí Não, eu acho que deu dez É, sim É que eu tô contando, ó É Você vai contando também Você tava no treze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vamos Vamos Fazer mais não Não vai Eu tô não Eu parei de contar É... Vinte ou vinte e um Vinte ou vinte e um? Vixe, mano Você é o juiz, mano Eu acho que foi vinte e um, hein Foi vinte e um Precisa ver É que eu falei no meio Eu me pergunto É que tem hora que eu começo a contar E eu... É Mas você tava três na frente Agora você vai pra cinco na frente, mano Vinte e seis, né? É Isso é vinte e um É Imagina cem Então Ah, dá pra fazer, mano Vai ficar até amanhã Você vai fazer cem Vai Vinte e seis Vinte e um Vinte e um Vem conta Trinta e um Trinta e um Trinta e um Trinta e um ponto dois Trinta e um Mais Vinte e um É Você... Tá rolando, mano Você tá subindo até na testa só Tô nada, mano Vai na testa Tô mesmo? Lógico Ah, mas agora não dá mais É zoeira Tá enchendo o saco Não, tá subindo, sim, mano Não, nem chegou na testa Vai, vinte e um Ih, ele tá pegando mais fechado também É mais fácil Vai contando aí Que eu não tô contando, hein, Vial Vinte e sete Trinta e um, né? Trinta e um Trinta e um Caramba, como que eu não ia fazer cem? Então Trinta e um Agora Erguei no pescocinho Chega a testa assim Trinta e cinco Agora eu vou ter que dar uma roubada Trinta e cinco? Trinta e cinco Fiz quatro E eu vinte e sete É vinte e sete, né? É vinte e sete Mano, não vai mais, velho Mas ele tá fazendo sem descanso, mano Rapaz Trinta e três Tá doendo as costas já? Trinta E eu? Você Trinta e um Trinta e um Trinta e cinco Trinta e cinco Você fez quatro, você falou, né? Eu fiz quatro, né? Trinta e cinco E aí, tem cem mesmo E eu, trinta Já esqueci quanto É trinta e cinco Tô achando que você vai passar eu ainda Acha Fiz três agora, mano E agora, que eu não contei Trinta e nove Trinta e nove Mais quatro? Mais quatro Mas ele tá fazendo sem descanso Então descanso de dois minutos Não Você tava no trinta e trinta Trinta e um Vamos lá, puxa com tudo Dá mais uma, dá mais uma Tá bom Quanto? Trinta e três Não, foi A última, você não contou a última? Ah, se contar, trinta e quatro É, trinta e três É E eu? Trinta e nove Trinta e nove Cinco na frente, velho Você é louco Chateado, hein? Acabou a força, acabou a resistência Acabou tudo, mano 42 Não tem jeito Começa trabalhando só a asa aqui Mas agora a gente tá pegando tudo Vai compensando tudo, mano Antebraço já tá estralando Bíceps já tá estralando Vai Quanto tava? Trinta e... Trinta e três ou trinta e quatro É, trinta e três Trinta e três É, não contou a última Vai contando Trinta e sete Trinta e sete e eu tava quarenta e dois Quarenta e dois Cinco na frente ainda É sempre isso Mano, vai dar pra diminuir isso aí Não, mas agora vai sair duro Rapaz do céu, velho Agora comecei a sentir o bíceps, velho, mano Já começa a compensar, velho É, não tem jeito Quarenta e cinco Quarenta e dois Quarenta e dois mais dois, é Ah Eu vou ter que colocar um Indo rápido aí Porque no momento em que a gente vai dar um técnico Tem mais Meu Deus, trinta e sete Trinta e sete Quarenta Quarenta E eu tô quarenta e cinco Quarenta e cinco Quinzinho, quinzinho Enrola Mais dez séries dá pra fazer Só que eu não sou De três em três De três em três Quarenta e oito Vamos dar um Depois dessa mesma Vamos dar um intervalo, mano Meia hora Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e oito Não se abriu mais um O desafio agora é fazer quatro Cara, vem quem vai fazer quatro Direto Que Eu vou tentar Ah, mas que esse intervalo não dá, né, mano Não, vai ter que fazer rápido Sem segurar Desce e sobe Pegue impulso Igual o crossfit Acho que já foi bispes pro saco Já foi tudo aqui Já foi o olho pro saco A ver do anteprata O garganta seca, vou tomar esse álcool Deu, hein Deu Deu quatro Deu quatro Peraí, viado A última foi minha Eu tava quarenta e oito Então foi pra cinquenta e dois E eu tava com quanto? Quarenta e dois Putz Você tava quarenta, eu acho Não Porque eu queria cinco também Quarenta e três Quarenta e oito Quarenta e três Ah, quarenta e três Quarenta e sete Oh, isso que é competição, hein O teu teu tá Cinquenta e dois Falta oito, hein O pessoal matasse agora Essas oito Já Acha Vamos fazer rapidinho Vai Ah, vou começar a colocar defeito na barra dele, mano Quer ver? Vamos achar aqui os problemas Três Três Não contou a saúde Cinquenta e cinco Quarenta e cinco E eu Falta cinco, meu irmão Quarenta e sete Não Tava quarenta e cinco Quarenta e três Não É, tava com cinquenta e dois E você tava com Quarenta e sete Até que eu falei Ah, tipo, ficou pra cinco Quarenta e sete Quarenta e sete Depois a gente vai colocar a conta A imagem vai dar tudo errado Que nós tá contando Três Deu Deu Cinquenta E eu tô com Só dez, só Falta dez Falta dez Você tava com cinquenta Cinquenta e cinco Falta cinco Falta cinco Já mata cinco agora Será que dá? Dá Tá pegando tudo, velho Mano Como que eu não ia fazer sem? Tô me sentindo um idoso de... Como que eu não ia fazer sem? Um idoso que sedentário, mano Que não sai nem pra fazer caminhar Essa quarentena, por favor de Deus Ah, mas o bicho deu um pump, mano O bicho, o tríceps Não conto Cinquenta e nove Outra duas Cinquenta e oito Será que na próxima você mata? Eu acho que sim Não, meu vai três de novo, mano Vai, a chance é ganhar Vai, vai rápido, ó Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce Sem segurar Mais três Faltou três pra ele? Não, foi três agora Ah, foi três Então você tá com... Cinquenta e três, mano Cinquenta e três Falta sete Você falta duas? Duas Já era, vai matar agora Ai, viado Não foi dessa vez, não Tá bom, eu vou te dar uma chance Mas de jeito, eu vou descansar aqui Quarenta minutos Tem uma chance sem passar, então Você tá com quarenta e três, né? Quarenta e três Então vai Vou tirar o boné É o boné Nossa, mano Se você tivesse tirado no começo Esse boné o óculos tá pesando, velho Eu gosto também E eu tô mais cabeludo que o C Ah, não tá Seis meia que eu não corto cabelo Vai, rápido, rápido Rápido Mais três Mais três Eu tenho mais uma Mata aí, vai Pra terminar o treino Eu tava com quanto, Matheus? Quarenta e sete? Não Não, cinquenta e sete Cinquenta e sete Cinquenta e sete Mais três, pô Já mataram agora Mais uma Maravilha Pra quem não treinar Só que eu Eu não parei de treinar Eu fiquei treinando em casa Que não é a mesma coisa, né? Mas o Diego ficou treinei Sem treinar nada Agora que tava usando Então sente Por mais que é treino Barra, flexão é treino Você pode treinar o que for Mas se você não treinar Barra, você não fica bom na barra Não tem jeito Antes eu conseguia fazer Trinta, trinta e cinco Uma vez Lá na Anel fazia com anilha, mano Amarrada na cintura Exatamente Então é assim mesmo Mas faz tempo também Sim Não tem jeito Mas pra você que tá aí em casa Parado É uma opção legal Ó Tá sentindo antebraço Tô sentindo bíceps Tô sentindo as costas inteirinhas Até na lombar Tô sentindo Então é um treino bem legal Pra você fazer Vai em qualquer pracinha Toma sempre os cuidados Usa máscara Usem álcool em gel A gente usou álcool em gel Aqui Não tá usando álcool em gel Porque não tem exatamente Ninguém aqui Tá bem tranquilo mesmo Então dá pra fazer de boa Mas evite aglomeração Não vai num monte de gente E sempre usa álcool em gel Eu passei álcool em gel Até na barra ali Mas agora a gente vai usar de novo Pra Tem que tomar cuidado O Diego já teve Tá curado já Já tá beleza Então ele não tem esse perigo Mas a gente que não teve Tem que tomar esse cuidado Beleza galera Espero que tenham gostado do vídeo Galera Então é isso daí Brincadeiras à parte Dá pra você fazer Em qualquer pracinha Você encontra É um exercício pra você fazer A gente brincou aqui Competindo Que fica legal É um impulso Porque se eu faço sozinho Ou ele faz sozinho A gente não ia terminar 50 Então é uma opção bem interessante Pra vocês Beleza? Não esqueça de deixar o like Inscrever no canal Se não é inscrito ainda Agora eu e o Diego Vamos no mercado Matheus também A gente vai fazer o pós-treino Do Giga agora Lembrando A gente tá Em off aqui Tá só comendo Não tá fazendo a dieta Certinha Restrita Pra emagrecer A gente quer aumentar o peso Então isso Você não vai fazer aí Claro Se você tá querendo aumentar de peso É uma opção interessante Mas Se você tá numa dieta restrita Nunca mais Nunca faça isso Porque é muita coisa O Diego perdeu É ele que tem que fazer Tomagro sem querer mesmo Né mano Tomagro Tem jeito Agora a entenda quebrou Mas Vamos fazer Mas no próximo vídeo Beleza? Não aguarde aí Não esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Se você tá gostando Desse tipo de conteúdo Também Comenta aí embaixo Que eu vou continuar fazendo assim Beleza? Vai continuar saindo vídeo De suplemento De comparação normal Mas agora vai ter vídeo Todo dia E vai ter vídeos Assim que vocês pedem Bastante também Beleza? Então isso aí Valeu Até a próxima Só pra ficar claro aqui A dica Especificidade Né? De treinamento Você que vai Prestar É Vestibular? Não é concurso que fala É Concurso da polícia Fazer a prova Pra pilotar ônibus Já que temos Volante aqui Ó Pior que é mesmo Ó Caminhão E quem quer E quem for Você gira de tudo Conta jeito Assim Duas mãos E quem for de barco Também aqui ó Barco aqui também Que nem mulher ó Pode girar assim Que nem mulher Pode girar aqui Que nem As mulheres Vai te condenar Pra você ter falado isso Pra querer dizer Que as mulheres São inferiores no volante Não Ela só dirige esquisito Mas não Não quer dizer Que você é inferior Né? Assim né? É Apesar que Quando eu comecei a dirigir Era assim também E aí ia soltando Assim também Então Não Mas isso aqui Pra quem vai dirigir Busão em caminhão Excelente Uma mão só ainda E aí E aí